Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para passar mais um dia juntinhos, então fica ligadinho e vem comigo! Mais uma vez aqui na cozinha, quero começar esse vlog. Hoje tenho bastante coisa para fazer, está um calor, gente, daqueles, graças a Deus. E vou dar uma faxinazinha aqui na casa, dar uma organizada nas coisas, estou com o ferro ali e eu tenho roupa para passar, tenho bastante coisa para fazer, tá bom? E eu quero te convidar a estar aqui comigo durante esse dia, desde já agradecer a todos vocês que estão assistindo agora e a te pedir para ir aqui embaixo e se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Também avalia esse vídeo, dá um joinha, porque vai me ajudar aqui na divulgação. E vamos lá correr, começar com a nossa faxina aqui em casa. Mostrar para vocês como está o dia, gente. Olha só que sol lindo, como que está aqui. Olha o céu. Lá embaixo, ali, minha cozinha, minhas plantinhas. Gente, está tudo lindo hoje. Dia maravilhoso. Gente, agora eu trouxe vocês para o outro lado. Olha como está lindo, gente. Um dia. As plantinhas aqui tudo verdinhas. Agora eu vou arrumar essa cama. Gente, eu já estou suadíssima, porque eu limpei lá em cima. Não mostrei para o vlog não ficar grande, porque eu quero mostrar aqui embaixo, tá? Dei uma geral no banheiro, passei o pano, tudo lá em cima. Passei o aspirador. Agora eu vou passar o aspirador aqui embaixo. Já tirei o pó aqui. Vou passar o aspirador aqui. E aí nós vamos lá para a cozinha, que tem dica de limpeza lá na cozinha. Para passar o pano na casa, gente, eu uso o fabuloso. Ele rende bastante, porque eu coloco bem pouquinho. Porque se você colocar muito, ele faz muita espuma. E uso também a amoníaca, que é aquela água, que eu já mostrei para vocês várias vezes. E eu coloco um pouco de amoníaco na água junto com esse. Misturo bastante água e passo o pano. Fica cheirosa a casa, perfumada e desinfetada. Gente, eu tomei um banho, porque não dava não. Calor tão grande. Graças a Deus eu terminei de arrumar a casa todinha. Vou já mostrar para vocês. Ficou tudo arrumado. Eu só vim terminar aqui de lavar. É uma coisa aqui na cozinha que eu quero mostrar para vocês. Ó pessoal, essa daqui é onde eu coloco as vasilhas aqui para secar a louça, né? E acumula água e fica assim, ó, cheio de calcário. E eu agora quero limpar. E eu vou mostrar para vocês como vai ficar limpinho. Porque eu uso um produtinho que sai tudinho. Eu uso o via cal, gente. Aqui dentro está escrito CIFI, mas é só o borrificador que eu estou usando. Mas aqui tem via cal. E eu coloco via cal e deixo passar um pedacinho. Vou deixar passar um pedacinho e depois eu vou tirar. Não esqueçam, esse produto é o mesmo produto que eu lavo, box lá no meu banheiro. E toda a vida que eu vou usá-lo, eu coloco luvas, porque ele é muito forte. Olha pessoal como ficou lindo, bem limpinho. Já coloquei ali no local, pessoal, agora ficou limpinho. Vamos ver como é que ficou a casa. Cozinha está brilhando e o ferro está me esperando, pessoal. Está ali o tripé, mas está tudo arrumadinho, ó. E eu agora só vou mesmo mostrar para vocês e vou começar a passar roupa. Coloquei a roupa, pessoal, aqui fora, ó, para enxugar, porque também já lavei. Olha a piscina, gente, como está limpinha, limpinha. Tudo bonitinho. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar um joinha, se inscrever aqui no canal e aqui em cima no blog. E até a próxima. Tchau. Eu uso vinagre e uso bicarbonato de sódio, tá? Porque é muito importante a junção desses dois produtos, que dá uma limpeza saudável. Eu uso vinagre e uso bicarbonato de sódio, tá?